Eu estou oferecendo aqui no meu canal um curso de iniciação à pintura a olhos sobre tela e ao realismo. Esse curso está acontecendo toda segunda-feira em lives a partir das 19 horas. Porém, hoje eu resolvi gravar um vídeo que é a continuidade desse curso, é a continuidade da aula passada que a gente viu na segunda-feira passada. Eu resolvi gravar para que na próxima segunda-feira a gente já possa começar um novo processo. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, está entrando no meu canal pela primeira vez, mas quer participar do curso, basta se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações e toda segunda-feira nos acompanhar nas lives que a gente está fazendo aqui no canal. No curso, a gente está pintando uma natureza morta, mas a intenção do curso não é ensinar um passo a passo de uma natureza morta. A natureza morta que a gente está pintando é apenas uma referência para a gente aprender técnicas de pintura. A intenção do curso, desse mini curso que eu estou passando para vocês é ensinar um caminho, um caminho pelo qual você pode aprender a pintar, que você pode estudar a pintura. Então, mesmo depois do curso, mesmo depois que o curso acabar, você vai ter um suporte de informações para você continuar fazendo as suas pinturas. Então, eu aconselho você, depois de assistir esse vídeo, se você não assistiu ainda, vai lá na primeira live, assiste a primeira live, assiste a segunda, entra no nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você poder entrar lá e lá a gente oferece os downloads, aliás, os links para você fazer download para as referências da lista de material, além de você poder entrar em contato diretamente comigo e aí eu vou avaliando o seu trabalho. Tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar o gostei aqui, deixar o seu joinha e bom vídeo para você e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço! Então, vamos lá pessoal, vou começar aqui então, pegando um pouco o nosso diluente, eu vou começar com esse pincel pequeno mesmo, tá? E agora eu vou fazer algumas misturas, eu vou misturando um pouco de uma tinta com outra aqui, para a gente ver umas tonalidades mais próximas, tá? Essa aqui está muito escura. Diferente do que nós fizemos aqui na panela, aqui nós já vamos colocando vamos fazendo, colocando algumas tintas, né? Já colocando as cores e já fazendo aquele degradê entre uma e outra, né? Claro que depois a gente pode fazer alguns detalhes, mas é a mesma coisa, né? É uma opção que você faz, você escolhe ou fazer todas as marcas, marcar todos os locais, como a gente fez aqui na aula passada. Quem não assistiu a aula passada, quem chegou agora no vídeo, esse vídeo faz parte de um curso, como eu já falei, de um curso que está sendo ministrado em lives, mas como a gente estava pintando essa panela e a live ficou muito longa, então eu resolvi, ao invés de, na próxima live, voltar com essa panela, né? Voltar com a panela, eu resolvi fazer esse vídeo gravando aqui e na próxima live a gente já trabalhar aqui o pimentão. Repare que eu já vou colocando cores específicas em cada marcação, né? Eu já vou colocando essas cores específicas. Veja que eu vou misturando aqui. Por que que eu vou misturando, gente? Porque na aula passada eu passei uma base e fui pegando outras cores e passando. Aqui então eu já resolvi fazer um tom mais próximo, né? E já colocando aqui, olha. Repare na minha pincelada. Ela não é uma pincelada que vai pra lá e pra cá com o pincel, mas a pincelada que deposita a tinta. Tá, eu vou depositando a tinta. Ao invés de, de ficar espalhando ela. Eu não espalho ela, eu vou misturando um pouquinho com pequenas pinceladas, micro-pinceladas, né? Como eu costumo chamar. Aqui a gente tem uma parte mais escura. Você pode observar aí no... Na referência. Falando em referência, gente, uma coisa que eu quero... Eu quero... É... Falar pra vocês é o seguinte. Vocês podem tá achando estranho um pouco a referência, né? As cores da referência que você tá vendo aí em cima, no cantinho, ela é um pouquinho diferente. Porque a câmera, ela tem um nível de saturação um pouquinho menor do que... do que a foto que você tá vendo, né? Então, por isso, isso dá uma diferença de saturação. E você pode imaginar que eu estou colocando uma cor que é muito diferente da cor original. Mas, na verdade, não é. Na verdade, é que... É que tem essa diferença na saturação. Olha só, gente. Veja que aqui, nesse pedaço escuro, eu venho com várias cores, né? Pequenas pinceladas. Micro-pinceladas. E vou... E vou colocando elas aqui, olhando a partir da minha referência. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que de uma maneira diferente. Né? Da outra vez, a gente fez... A gente pegou... Quem assistiu a aula, viu que a gente pegou a tinta, colocou numa parte, colocou noutra, fiz uma blocagem, né? E aqui eu já faço as... Como se fossem pequenas blocagens. E eu já venho aqui fazendo as misturas. Isso é melhor... Porque vai definindo melhor a sua... É... As suas misturas, né? Você já vai vendo melhor as cores. E depois vai ter uma luz aqui pra gente clarear um pouco mais essa borda. E aí, essas misturas que eu estou fazendo aqui agora, ó... Pegando um tom aqui mais escuro, misturando com esse cinza. Né? Que vai ser justamente um cinza que a gente vai ter aqui, ó. Um acinzentado. Aí veja, eu coloquei esse cinza, mas eu vejo que eu tenho outros tons que se misturam com ele. Né? Que faz aqui uma mistura aqui, ó. Então, a gente vai fazendo essa... Essa mistura, tá vendo? Pequenos tons e eles vão se encontrando aqui. Né? E vão sendo feitos. Aqui depois a gente vem com os detalhamentos aqui mais... Mais certos, né? Isso aqui, gente, é uma questão de prática. Pintura é uma questão de prática. Pintura é uma... É uma... Atividade... É... Que você tem que... Você não aprende na teoria, né? Você não aprende só teorizando. Você precisa praticar. E... Só praticando bastante é que você começa a ter mais noção das cores. Mais noção do que você vai precisar. Né? Em cada cor. E até essa semana eu falei lá no grupo que algumas pessoas estavam dizendo Eu não estou conseguindo fazer como você fez na live. Eu não estou conseguindo fazer como você fez na live. É... Eu não sei exatamente quanto colocar de tinta. É... E aí eu respondi lá no grupo. Vou pegar aqui um branco. Vou colocar aqui um pouco de branco aqui, gente. Que... A gente vai precisar desse branco, tá? Para clarear algumas coisas. A gente não vai usar o branco puro, mas a gente vai clarear alguns tons. Já para ir colocando aqui, ó. Uns brilhos aqui. Está vendo? Sim, como eu estava dizendo eu falei lá no grupo que essa forma que eu tento ensinar que eu ensino ela não quer que você eu não quero que você é... se amarre a uma imitação. tá? Você vem a me imitar. Ah, onde foi que ele colocou a pincelada? É... Como foi que ele fez? Tem que ser exatamente igual. Não tem que ser exatamente igual. Quando você for fazer as cores você for definir as cores e aí quem não assistiu a aula assiste lá foi uma live na semana passada e está no canal está aqui no canal é... Quando você vai fazer as cores você tem que você não pode fazer só observando a mim né? Observando o que eu estou fazendo. Na verdade isso é o que você menos vai fazer. O que você vai mais fazer é observar a sua referência. O importante é isso é você observar a sua referência. É você ver a sua referência e ver exatamente o que você... o que precisa ser feito. É... Se a sua cor está mais vermelha se a sua cor está mais mais escura se está mais clara se precisa de mais amarelo se precisa de mais azul você que vai fazendo isso. É claro que lá na aula na live eu dei um norte né? Eu falei pra vocês exatamente como fazer mas eu falo eu falo como fazer mas eu não estou lá dando uma receita né? coloque exatamente uma quantidade x de preto uma quantidade x disso uma quantidade x daquilo não é assim que funciona tá? Ó aqui onde tem esse encontro essa dobrazinha aqui ele está muito é muito quebrado né? Tem uma quebra muito forte aqui eu limpei o pincel e aqui a gente vai esfumaçar um pouco ó tá uma esfumaçada né? Pra ficar melhor tá? Esse claro ele entra um pouco mais ele é um pouco maior aqui um pouquinho mais desse pão avermelhado ele é um pouco maior e é claro depois a gente vem com os tons aqui que vai dar um certo brilho aí né? então eu fiz uma mudança assim aí não sei se vocês perceberam mas houve uma mudança de luz aí que a luz eu estava percebendo que a luz estava fazendo um brilho na tela né? e aí a gente tem que parar eu tive que parar aqui a gravação e refazer não deu pra vocês ver porque a gente fez o corte mas você pode notar uma mudança de luz um pouco de branco vou pegar só um branco mesmo porque eu vou misturar com essa outra coisa e aquela velha história você faz aqui um um degradê às vezes a minha mão fica um pouco na frente da câmera mas eu tento tirar pra não ficar continuando aqui misturando novamente as tintas três pontos mais claros aqui e na referência você vai ver pouca variação de cor aqui porque a referência essa parte da tampa ela acabou ficando ela acabou ficando muito desfocada um certo desfoque nela e aí eu vou eu acho assim mais prático de pintar como eu estou fazendo porque eu já estou fazendo as misturas juntas e eu quis passar isso pra vocês a primeira forma que a gente pinta assim com você dividindo as cores bem blocadas e a segunda forma onde você já faz pequenos blocos igual a gente fez aqui só que são pequenos e a gente já faz essa mistura então quem assistiu o vídeo da aula passada viu que eu coloquei aqui umas cores que tinham bem amarelo bem cinza e aí eu vim com outros tons e fui fazendo uma mistura que era bem mais vermelho ele permanece um pouco mais amarelo aqui um pouco mais vermelho aqui um pouco mais cinza mas ele perdeu aquela característica porque foi misturado com outros tons então essa é uma forma de fazer e essa outra aqui é uma outra é uma forma mais mais comum de fazer aliás não é nem mais comum é a forma que eu uso mais essa é mais comum para mim porque eu já vou pintando fazendo essas misturas de tons eu vou vendo onde precisa clarear onde precisa ficar mais escuro e aí eu vou fazendo já a partir desses tons e sempre reparando na pincelada gente pincelada nunca nunca assim vou fazer errado para vocês verem como é errado nunca isso sempre encostando tinta e tirando e fazendo uma pincelada cruzada uma pincelada com várias direções diferentes que a gente E aqui para baixo, é que ela começa a ficar mais amarelada, aí eu vejo que ela está muito escura, o que eu vou fazer, vou pegar um tom aqui um pouquinho mais claro, que é mais avermelhado, e vou fazendo aqui pequenas variações desses dois tons, então é assim que sempre vai funcionar, dois, três tons, você vai fazendo a variação, tem sempre um tom dominante, no caso aqui é um tom mais amarelado, mas se for ele sozinho, ele fica muito forte, então a gente usa um outro tom mais claro para ir mesclando com ele, e isso não é uma regra, qual é o tom que mescla com ele, não é uma regra, podia ser esse cinza, podia ser esse aqui mais rosado, podia ser até um branco, vai depender do que você está vendo e onde você está querendo chegar. ó, coloquei tom escuro, estou olhando para o meu pincel, o pincel está muito carregado de tinta, estou vendo que ele está ficando muito escuro, então eu posso dar uma misturada aqui com o branco, não colocar um branco puro, mas já misturar um pouco aqui para dar um pouco mais, deixar um pouco mais pálido, ó, deixa eu ver aqui como é que está, deixa eu afastar um pouco mais a minha mão, fica complicado, mas ó, pinceladas, onde você tem uma infinidade direção, tá, e com a ponta do pincel, ó, não é batida, e não é alisamento, né, você não vai alisar, nem vai bater, você vai pincelar, com pinceladas, ó, eu sei que no início pode parecer complicado, e é um pouco complicado, mas isso, isso vai exigir de você trabalho e você se dedicar um pouco a aprender, né, só assim você vai, vai conseguir entender, é treinar a sua visualização, é treinar o seu, a sua capacidade de percepção, o grande, o grande segredo é esse, né, é você treinar a sua capacidade de perceber as cores, aqui eu tenho uma parte um pouquinho mais escura, mas ela é mais acinzentada também, então eu vou, eu vou jogar aqui um pouco desse cinza, se for mais acinzentada, ela não é tão escura assim, né, ela é uma, ela é uma, ela é uma, uma parte que se torna mais escura que essa de cima, mas ela não chega a ser tão escura, né, a gente vai ter essa parte aqui, essa aqui já vai ser mais escura, e essa aqui vai ser um preto, um preto cromático. Quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, né, como se diz, quem chegou aqui sem entender muito, Esse vídeo, ele faz parte de um curso, um curso online, é, um curso online que eu estou ministrando toda segunda-feira, aqui no meu canal do YouTube, né, em lives. Só que o que acontece é que a última live que a gente fez, ela ficou um pouco longa, a gente fazendo essa panela. Como eu não queria retomar a próxima live, a terceira live, fazendo novamente isso aqui, o que que eu decidi fazer? Eu decidi, é, pintar num vídeo, fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora, né, pra que a próxima live seja, já sobre a pintura do pimentão. Então, se você chegou agora e não acompanha ainda o meu canal, não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, tá, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. A gente, a gente, a gente tem um grupo no WhatsApp com os alunos, onde a gente faz todos os avisos, passa, passa lista de material, enfim, manda, manda novidades lá pro grupo, né, um grupo fechado, é, não tem conversas extras, a gente conversa só sobre pintura, na verdade é só um grupo de avisos, né, E aí, não tem, não tem assunto extras, então, se você quiser entrar no grupo, é, a gente vai deixar o link aqui nos comentários. Um pouco escuro demais, ó, eu vi que ficou um pouco escuro demais, né, então o que que a gente vai fazer? Vou pegar um tom aqui um pouco mais claro, e não vou colocar em cima dele, mas eu vou fazer uma mescla entre os dois, tá, não é que eu vá clarear esse tom simplesmente passando em cima, mas eu vou fazer uma mescla aqui, né, alguns, algumas pequenas pinceladas de um tom, outras pequenas pinceladas de outro. Eu tô recebendo um feedback muito legal dos alunos, do pessoal que tá fazendo, falando, é, falando que tem gostado do curso, tá fazendo, tá aprendendo muito, e isso é muito legal, né, Porque esse curso não é um curso que se propõe a fazer somente uma aula de passo a passo. O que nós estamos fazendo aqui, que eu já falei lá no curso, nós não estamos aprendendo como fazer uma panela com pimentão. A gente tá aprendendo pintura, e a gente tá usando essa panela e esse pimentão como essa pintura aqui, né, em específico, a gente tá usando apenas como um suporte didático. Mas poderia ser qualquer outro, né, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser, poderia ser um rosto, poderia ser uma flor, enfim. Aqui eu vou trabalhar com o meu preto cromático. Quem não sabe o que é preto cromático, é porque não assistiu a live, a última live, né, que eu fiz as cores. Então, assiste lá, tá, que eu ensino a fazer esse preto aqui, exatamente esse preto aqui, apenas com as cores primárias. Então, aqui tem amarelo, vermelho e azul. São as cores que tem nesse preto. Aliás, todas as cores que tem nessa pintura, todos os tons que a gente tá pintando aqui, que tá aplicando aqui, são feitos apenas com as cores primárias. A paleta reduzida, tá. E até, é, eu escuto muito falar, se as pessoas falarem, chamar essa paleta aqui de paleta limitada, né. E, eu penso justamente o contrário. Essa paleta, ela não é limitada. Ela é uma paleta criativa, ela é uma paleta que faz você criar, que faz você pensar as cores. Eu acho que limitada é uma paleta que já vem com as cores prontas. Aquilo, sim, limita. Vai limitar o seu aprendizado. Eu sei que a intenção de chamar de limitada é porque são poucas cores, mas não existe limite. Eu nunca deixei de pintar nada, nada porque utilizei essa paleta. Pelo contrário, eu sempre consegui pintar qualquer coisa que eu quisesse utilizando apenas essa paleta. Eu fiz um pequeno sujeirinho aqui, vou tentar espalhar aqui. Ó, espalhei. E já resolveu. Aqui, como é um contorno, eu faço com a pincelada já assim, né, já bem suave e depois eu vou puxando a tinta. Aqui eu poderia até usar um pincel maior, mas eu preferi usar esse pincel aqui. Pincel 409 da Condor, número 0. Pincel de acabamento, pincel pequeno. Eu costumo sempre usar esse pincel, outros pincéis de acabamento. Basicamente, o meu trabalho, ele é feito nesse estilo aqui, com esse tipo de pincelada, né. Eu, na aula passada, eu ensinei um pouco diferente, na intenção de ser mais didático, para que vocês pegassem a ideia e agora pudessem entender. É claro que isso é um processo de aprendizado, como eu falei, e que não se aprende da noite para o dia, não se aprende rapidamente. Mas é entender que a mesma coisa que você faz aqui, você faz aqui. Só que aqui eu fiz com pequenas, com grandes blocagens e depois eu vim com outras cores cobrindo. Já aqui, eu estou utilizando pequenas blocagens, pequenas pinceladas. Já seria como se eu tivesse feito essas misturas, tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Eu particularmente gosto da aula mais em lives, como a gente está fazendo. E essa aqui foi uma aula excepcional, a gente decidiu aqui fazer isso aqui, para poder adiantar um pouco o processo, porque, como os alunos já tinham visto, já tinham visto como fazia essa parte da panela, não seria interessante eu fazer uma outra live fazendo a mesma coisa, né. Então, na próxima live nós vamos trabalhar um pimentão. Aqui, eu vou suavizar esse ponto aqui, vou limpar aqui o meu pincel. Ele tem como um corte aqui, então eu vou suavizar a linha entre eles, para não ficar parecendo um corte. Aqui eu vou começar a misturar esse preto, mas menos intenso, esse segundo aqui, é um preto cromático, né. Ela é uma cor neutra, mas é um preto cromático. Só que ele está mais voltado para o violeta. E aí eu faço a mesma mesclagem que eu fiz lá em cima, lá nas outras cores. Aqui eu vou fazer a base aqui primeiro, né. Se você errar e sair um pouquinho da marcação, não tem problema, depois você conserta quando for pintar as outras partes. É sempre bom ter cuidado para não encostar essa parte de metal na tela, raspar ela na tela. Eu vejo alguns alunos, alunos que eu tenho presenciais, fazer isso, tá. E aí por isso que eu já vou falando, porque eu sei mais ou menos alguns erros que acontecem, né, que os alunos cometam. Eu já tenho um repertório de erros, assim, que eu sei que é cometido pelos alunos. E aí Continuando aqui... Olha, eu estou pegando aqui uns tons aqui. Esse mais... esse cinza mais escuro, com um pouco de amarelo. E misturando com esse outro cinza aqui, para a gente começar aqui em cima. Só para eu marcar, para eu saber mais ou menos... Conseguir visualizar. Muitas vezes você faz isso. Você aplica a tinta, aí você vê se ela ficou muito escura, se ela ficou muito clara. E aí você vai já trabalhando com os tons, ou clareando, ou escurecendo. A vantagem de você fazer desse jeito, e não do jeito que a gente fez aqui, é justamente essa. É porque você faz pequenas partes, e aí você já pode ir corrigindo, né. Mas eu vou concluir isso aqui. Esse pedacinho aqui. Opa, tem um pouco de excesso de tinta aqui. Tem um excesso de tinta. Mas não tem problema. Outra coisa... Eu sempre falo essas coisas assim, porque... Como eu falei para vocês, são repertórios de erros que eu encontro, né. Que eu vejo os alunos cometer. É... Usar pouca tinta. Talvez seja um dos erros mais comuns e mais habituais entre os alunos, né. Usar pouca tinta. É... Ficar esfregando a tinta na tela. Ficar esfregando a tinta na tela, tentando conseguir depositar a tinta. Então... Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo acontecer. Você vê que eu coloco bastante tinta e vou fazendo aqui as pequenas misturas. Vou fazendo aqui as pequenas misturas, ó. Você vê que eu peguei aqui já uns três tons diferentes. Aliás, quatro tons diferentes. Eu peguei esse cinza. Peguei esse outro. O amarelo. O amarelo. E agora eu peguei esse mais rosado aqui. Né. Esse aqui. Mais rosado. Porque aí... Eu vou fazendo aqui aos poucos. Colocando aos poucos em pequenos locais, né. Quando eu vejo que tem uma cor ou outra. Aqui é mais claro. Se você não é inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever. E de deixar o seu like, né. O seu joinha. É muito importante pra mim. É muito importante pra que a gente mantenha esse canal. Pra que a gente possa dar continuidade a projetos como esse. Tá. Então eu peço que você, rapidinho aí, você dá o seu like, né. E também se inscreve, né. Se inscreve. Porque a gente tá... A gente tá trabalhando aqui o... O curso de pintura. É... De iniciação à pintura. Esse aqui é um curso de iniciação à pintura. A pintura... A pintura a óleo e ao realismo. A intenção aqui desse curso... Ele dá um repertório... De... De estudo, né. De forma como você possa estudar pra aprender a pintar. Então, mesmo depois do curso, você possa ter... Você possa... Sozinho, se quiser. Se quiser, pode... Procurar cursos. Mas você procurar cursos que... Te levem a um aprendizado... É... Dos... Dos pilares da pintura, né. Do... E não um aprendizado de receitas, né. Eu... Eu... Sempre falo nessa questão da receita nos meus... Dos meus vídeos. Sempre falo. Porque... Eu vejo que é uma coisa que é muito difícil pras pessoas aprender pintura. A partir dessas... Dessa forma... Onde... Alguém faz... Alguém faz de um jeito e... Diz pra você fazer... E pronto. Não te explica o caminho, né. Não te explica... É... O passo a passo... A forma como você deve estudar a pintura. Então, aqui eu expliquei... Desde passar o desenho pra tela... Queimar a tela... Fazer as tonalidades aqui na palestra... Utilizando a paleta... Utilizando a paleta... Reduzida... E agora eu estou explicando pra vocês... Como a gente trabalha... As cores, né. O comportamento de cada cor. Então, se você está fazendo esse vídeo aqui... A primeira vez... É interessante você ver esse outro aqui... Porque é nesse outro que você vai entender isso aqui. Isso aqui já é uma evolução... Para quem fez isso aqui... Isso aqui a gente fez com grandes áreas... A gente fez com grandes áreas de pintura... E depois a gente foi... Misturando cores... Aqui a gente já vai misturando as cores... A gente vai fazendo pequenas áreas de pintura... E aí... 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 A parte da paleta... Ainda vem alguns detalhes aqui... A gente ainda vai trabalhar... Alguns detalhezinhos aqui... De brilho... De cores aqui... Mas isso depois... Assim como a gente vai trabalhar aqui na panela também... Eu vou pegar esse tom mais avermelhado aqui... E vou mostrar com esse outro cinza mais escuro... E aqui a gente tem um tom mais... Marrom... Mais fechado... Não em toda a área... E aí... Ele começa a clarear... Um pouco... Ó... Tem uma variação de tons... É muito importante você desenvolver... A sua percepção... De... A sua percepção visual... Né... Uma... Uma pessoa que não trabalha com pintura... Ou que não estuda pintura... Um leigo... Né... Ele vai... Simplesmente dizer o seguinte... Essa cor aqui... É marrom... Né... Ele vai dizer... Esse... Ele só vai ver o marrom... É... O... O artista visual... O artista plástico... Ele vai começar a perceber... Uma série de tonalidades... Né... Uma grande variação de tonalidades... Tanto com valores cromáticos diferentes... Né... Ou seja... Cores diferentes... Como com valores tonais... Né... E é isso que você tem que desenvolver... Desenvolver a sua percepção... Das tonalidades... A sua percepção... É... Das tonalidades... Né... Você... Você perceber... Ver... Uma grande variação de tonalidades... Por exemplo... Nesse pimentão... É... A maioria das pessoas vai dizer... Ele é vermelho... Né... E aí... Muita gente vai pintar... Apenas com um vermelho... Com um tom de vermelho... E vai colocar um brilho... Né... E... Quando a gente for trabalhar ele... Você vai ver... Uma... 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 Grande quantidade... De... De cores que a gente vai ter... Um pouco mais escuro... Eu espero que... Isso esteja ficando claro para você... Que você esteja conseguindo entender... Caso você tenha dificuldades... Entra lá no grupo... Do WhatsApp... Tá... É... Primeiro você pode deixar aqui o seu comentário, né... Falando sobre a sua dificuldade... Mas você também pode entrar no grupo do WhatsApp... É... Que o link tá aí na descrição... Tá aí na... Nos comentários... Tá... A gente vai deixar aí nos comentários do vídeo... Em vez de comentários... E na descrição também... É... Se você tiver dúvida... Pode também me seguir... No Instagram... E me perguntar diretamente... Lá no direct... Do meu Instagram... E demora a responder... Porque... Eu tenho... Muita coisa... Para trabalhar... Eu tenho muito trabalho... Mas eu sempre respondo todo mundo... Tá... Sempre... Assim que eu posso... Eu respondo... Você tem essas opções para tirar suas dúvidas. Aqui eu estou usando o preto cromático. Vou usar um pouquinho mais claro. E aí, a gente vai fazendo essa mesclagem entre eles dois. Você não passa só uma linha de um tom mais escuro e depois a linha de um tom mais clara. Você vai fazendo esse encontro deles, essa mesclagem. Justamente para não se tornar algo muito falso. Agora aqui, como sempre, a gente limpa o pincel e vai fazer aqui. Um esfumaçado, nesse encontro dessas linhas. Tira o excesso para que não fique um corte, que fique estranho. Aqui a gente tem um pouco escuro aqui, fazendo um corte como se fosse quebrado aqui. Há uma quebra aqui da tampinha da panela de barro. Eu estou pintando. Eu já estava, houve uma variação, né? Uma variação de brilho, mas é porque essa tinta aqui já está mais seca. Essa que eu pintei anteriormente. Então, basicamente a tampa da panela aí já está bem adiantada, né? Vamos trabalhar agora essa parte aqui da panela, essa outra parte aqui. Vamos trabalhar um pouco mais fora para clarear um pouquinho aqui. O que é fundamental, gente, nesse trabalho é a observação. O quanto você vai observar da sua pintura na sua referência. O quanto você vai observar da sua referência. Se você não trabalhar a sua observação, você vai fazer uma pintura de adivinhação, tá bom? O que é isso? Você vai adivinhar onde estão as coisas e não vai pintar as coisas como elas são, tá bom? Vou pegar aqui um pouco de escuro aqui. Uma volta aqui. Então, olhe bem para a sua referência, olhe bastante para a sua referência. Veja cada cantinho de cor que tem e pinte esses cantinhos de cores, tá? Esqueça essa coisa de concluir o desenho imediatamente, né? Essa grande pressa que as pessoas têm de terminar, essa fantasia, existe um mito, né? Existe um mito de que o artista tem que ser rápido, ele tem que ser ultra rápido. E na verdade não, na verdade o que o artista tem que fazer é um trabalho bem feito. Seja rápido ou limpo, é um trabalho bem feito. Mas é impossível fazer um trabalho desse aqui ultra rápido, né? Então, se você busca, se você busca fazer um trabalho que seja rápido, não é esse tipo de trabalho aqui. E não que esteja errado fazer um trabalho de outra forma, mas esse tipo de trabalho aqui, esse tipo de pintura, é uma pintura que exige uma mentalidade de quem quer trabalhar com calma, de quem quer fazer as coisas devagar, de quem quer trabalhar o detalhamento das coisas, caprichar no acabamento. E não fazer uma pintura super rápida. E eu sei que existe esse mito, existe essa ilusão que as pessoas têm de que o artista tem que fazer um trabalho mega rápido, né? E a pintura tem que ser ao seu tempo, tá? Não importa se você passar dez minutos ou uma hora num localzinho como esse aqui. O importante é que você consiga fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, que você esteja satisfeito com o seu trabalho da melhor maneira possível. O resultado. É importante você ter um bom resultado. Claro que não é importante só o resultado. O prazer de pintar, ele é importante. Mas quando você faz um trabalho bem acabado, um trabalho bem feito, cada vez mais ele se torna prazeroso. Você vai tendo prazer de fazer ele bem devagar, pra conseguir fazer algo bem acabado, bem feito. Então, o meu método, o meu método de ensinar, o meu método de trabalhar é um método que é assim, né? É um método que você trabalha devagar, que você trabalha com mínimos detalhes. Essa parte aqui da tampa, eu posso fazer um acabamento aqui melhor, mas ela só vai ficar melhor quando a gente fizer essa parte aqui do fundo, né? Basicamente é isso. A gente terminou a tampa ali. Depois eu posso fazer só mais alguns detalhezinhos do rujo. Então, eu até deixo secar um pouquinho, passar um pouquinho ao... É... O que a gente chama de mordência, né? O nível de mordência, que é quando evapora um pouquinho o diluente. Vou fazer aqui essa alça, aqui, né? Mesmo processo, definindo as cores, Encontrando aqui as cores ideais muito escuro. Então, a gente parte com o tom mais claro. Só que ele está muito acinzentado. E aí, a gente vai fazendo essa mistura desse tom mais claro com o tom um pouco mais amarelado que a gente tem aqui. E é só essa... Essa... Corda zinho em um. Depois a gente já vem com o tom aqui mais escuro aqui. Vou deixar a minha dor com a cabela ligada. E aí, a gente já desaturou um pouco mais. E aí, a gente já vai clarindo um pouco mais. Eu espero que vocês tenham entendido e percebido a questão do tipo de pincelada que a gente está fazendo aqui, que é uma continuação do que a gente fez aqui. É uma continuidade do que a gente fez aqui na aula passada. Ele se torna diferente porque, ao invés da gente espalhar grandes áreas, mesmo sendo pequenas, a gente já vai misturando várias tonalidades ao mesmo tempo. Eu já repeti isso aqui algumas vezes, já. Sei que pode se tornar cansativo, mas é porque esse é o objetivo dessa aula. Segunda-feira... Na próxima segunda-feira, a gente continua... A gente continua esse trabalho, mas agora fazendo o pimentão. Fazendo esse pimentão. Então, você não deixe de acompanhar, porque aí a gente vai trabalhar as tonalidades do vermelho. A gente vai fazer os tons vermelhos. E você deve nos acompanhar. As lives acontecem toda segunda-feira, às 19h. E talvez quando acabar essas lives... E aí? Quando acabar... Na verdade, não quando acabar as lives. Quando acabar o curso... Esse curso de iniciação, nós continuaremos aqui fazendo lives toda segunda-feira. Serão outras pinturas, serão outros trabalhos, outros tira dúvidas. Mas nós continuaremos fazendo. Eu agora vou trabalhar alguns detalhes aqui. Aqui a gente tem uma borda com a diferença mais clara. Quase branca aqui. E a gente já vai detalhando um pouco. Tá? Fazendo pequenos detalhes. Pequenas manchas aqui. Você pode deixar assim? Pode. Você pode deixar assim, sem nenhum problema. É uma pintura que já vai ficar legal. Mas você pode também trabalhar mais alguns detalhes. E aí eu vou trabalhar só mais alguns detalhes para a gente concluir. Fazer só essa borda aqui que eu havia esquecido. Veja, eu fiz uma cor só. E essa borda não é de uma cor só. Essa coloridade é de micro cores. Pequenas variações cromáticas. Cromáticas e cronais. Sempre muito cuidado com as bordas, com os encontros de uma tonalidade com outra. Para você não deixar bordas, né? Para você fazer... Para você conseguir esfumaçar um pouco essas bordas. Ajeitando aqui algumas... Algumas manchas. E vai dar uma avaliação aqui. Aqui eu já não estou mais fazendo como eu fiz aqui. Eu estou apenas fazendo um detalhamento. Deixando um pouco mais detalhado. Com alguns riscos. Algumas texturas. Algumas texturas aqui do barro. E como eu falei para vocês. Se você quiser deixar como está. Já está ótimo. Aqui gente, está um pouco estranho. Porque eu acho que está dando um brilho ali da luz. Aqui do meu refletor. Está dando um brilho aqui. Vou colocar aqui a mão. Vocês vão ver uma diferença, né? Nessa parte aqui. Mas ela está dando um... Eu vou ver se eu ajeito o brilho desse refletor. Para a gente poder... Ficar... Não ficar com essa coisa estranha que está aqui. Ela está bem... Clarão aqui. Mas é por causa do brilho do refletor. Quando eu ponho a mão. Você nota que ela perde esse brilho, né? Agora a gente é hora de acabamentos. De deixar um pouco mais bem acabado. Que é... Como eu falei. Eu estou pegando o branco aqui. Porque ele está se misturando. Com esse outro. Com esse outro. Que já tem, né? Com os tons que ainda tão... Tão úmidos ainda. Ó. pequenas pinceladas aqui, eu estou misturando com a tinta que já tem, já se sobrepõe um detalhezinho aqui, mais escuro, que é dentro da panela e aqui a gente percebe que é um pouco mais sombrio, um pouco mais forte a sombra isso aqui também a gente poderia trabalhar, existem várias formas de trabalhar essa variação de cores, não só do escuro, com novela dura, mas eu não vou trabalhar com novela dura agora porque esse é um curso inicial, é um curso pra iniciar na pintura, o que eu estou fazendo aqui são alguns veios, algumas coisas que tem na própria panela né, vou fazer aqui assim, essa borda, acho que tem uma borda aqui ela não é regular, é irregular porque essa panela, é uma panela artesanal, é um negócio bem artesanal, que eu comprei aqui ao artesano de local então ela bem, bem artesanal mesmo, não é aquela coisa de fábrica, é aquela coisa lisinha né aquela coisa super lisa e tal então aqui eu vou só fazendo essas manchinhas aqui, é como se fosse pessoal, se você fosse fazer uma pele e aí você fosse fazer os poros né se fosse trabalhar mais detalhamento, pelos de poros né, é claro que isso aqui não se propõe a ser um hiperrealismo tá a proposta aqui não é ser hiperrealista, mas é só dar um pouco mais de qualidade no acabamento tá, pra não ficar aquela coisa lisinha né e aqui igual eu fiz nessa tampa e nas outras partes, eu vou olhando aqui aonde eu posso ir acrescentando uma cor mais clara, uma cor mais escura né aqui ele tem mais uma sombra, uma sombra bem aqui, que foi marcada aqui no desenho aqui inclusive eu posso usar um diluente mais forte né, um diluente mais forte né, um diluente mais forte né, um diluente mais alto, né gordo, de 1 para 1, ou seja, uma mistura de, opa, só ajeitar minha tela, uma mistura de uma quantidade, a mesma quantidade de óleo de linhaça, e a mesma quantidade de ecossom, seria uma equativa de 1 para 1. A gente usou 2 para 1 na primeira camada, e aqui a gente já pode usar 1 para 1. E aí E aqui são detalhamentos, vai ficando forte, e aí a gente vai também tirando um pouco dessa coisa forte, é utilizando outros tons que clareiam um pouco mais, não é espalhar, sabe gente, porque esses clarinhos são brilhos que vai ter na própria imagem, né. Como eu falei, quando a gente é leigo, a gente acha que as coisas têm uma cor só, o pimentão é só vermelho, não consegue enxergar a quantidade de tonalidades que a gente tem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui as minhas pinceladas, elas são um pouco, um pouco mais para horizontal, não quer dizer que elas têm que ser sempre horizontal, mas elas têm que ser puxadas mais horizontal. Então, a gente também te dá um pouco de, é, dá um pouco do sentido, né, da própria panela. Aqui a gente tem uma parte mais escura, uma sombra, né, uma sombra que bate aqui, que eu vou fazer logo, porque ela dá mais essa noção do, da profundidade. Ela tem, inclusive, aqui no fundo, é, eu vou colocar esse preto cromático, que não é na panela, ela é, ela já é do, da própria mesa, onde tá, da mesa onde tá o, a panela, onde se encontra a panela. Mas ela tem aqui, eu vou colocar esse preto aqui, ele não é um contorno, tá, gente, ele é uma, é uma sombra, esse preto é uma sombra que ele vai, ela é sombra que projeta aqui pra cá, né. E aí, depois a gente vai trabalhar ele direitinho aqui, a minha intenção é só trabalhar ele aqui na panela, tá, ó, e aí, aquela, aquela história, você limpa o pincel, você esfumaça um pouco. Aqui já fica mais difícil esfumaçar, porque a parte da panela, ela já tá um pouco seca, ela não tá totalmente seca, né, então não dá pra esfumaçar, mas ela tá um pouco seca. E aqui a gente trabalha essa sombra, essa sombra própria da panela, né, a sombra que se encontra aqui na panela. E aí você pode perguntar, então, Vânia, se precisaria, então, eu ter colocado mesmo esse, esse fundo embaixo? Sim, nessa técnica aqui, nessa forma de fazer, eu precisaria, porque o que nós estamos fazendo aqui não é cobrindo, nós estamos detalhando, né. Essa quantidade de tinta que eu estou colocando, ela não chega a cobrir, ela não chega a cobrir o fundo, né. Até porque a tinta óleo, uma característica que é única da tinta óleo é a transparência. Então, tem algumas tintas, alguns tons, algumas cores que elas são mais transparentes e elas vão se mesclar com essa transparência. Continuando aqui, descendo aqui com essa marcação aqui com essa cor mais escura. Ela vem até aqui, mais ou menos, mas aqui ela já vai ficar bem mais clara. Vai até se misturar um pouco com essa outra cor aqui. E aí eu tenho o fundo, tenho uma outra cor com mais cores que se mesclam com esse fundo. Eu sei que muita gente vai dizer que isso aqui é complexo, é difícil. Eu sei, eu sei que eu vou ver isso, é porque as pessoas estão acostumadas a fazerem coisas prontas, né, a quererem receber coisas prontas, receitinhas, né. Como fazer uma panela. Eu não estou ensinando como fazer uma panela, mas uma vez eu repito. Eu estou ensinando como pintar. O que você está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu poderia estar fazendo no rosto. Seria a mesma coisa, seria o mesmo processo. Inclusive as cores, as tonalidades que a gente fez aqui, poderiam ser tonalidades de algum rosto. Então, eu vou fazer essa borda, essa minha mão está na frente, então, né. A borda de energia. É para ficar melhor de eu fazer a outra parte. Vou mandar um pouquinho para ficar mais fácil de aplicar tinta. Vai mais fina, então, eu vou cobrir depois a parte de baixo, né. De baixo, quando for mesclar, eu cubro ela e claro que ainda vou fazer um acabamentozinho. Então, eu vou fazer um acabamentozinho. Então, eu vou fazer um acabamentozinho. Também tem umas... As mardas, né. Do próprio barro. Como eu falo na questão da mentalidade, né. De quem... de quem não quer aprender. A nossa mente, gente, ela sempre vai nos trair. Ela sempre vai dizer para a gente não fazer, para a gente permanecer na zona de conforto. Para a gente não sair da zona de conforto. Então, ela vai julgar que as coisas são difíceis. Ela vai dizer que as coisas são difíceis e que você não vai conseguir. Por quê? Porque a nossa mente quer nos preservar. O estilo de preservação. Ativa o nosso estilo de preservação. E aí ela vai dizer não, não faz isso não. É muito difícil. Tem coisas mais fáceis para fazer. Mas só enfrentando essa mentalidade é que a gente vai crescer. Então, é importante, muito importante você enfrentar esse tipo de mentalidade. Você não deixar esse tipo de coisa tomar conta da sua cabeça. Então, muita gente que pinta, mas que faz uma coisa de forma diferente, faz uma coisa mais simples, vai querer fazer mais simples. Sua mente vai te chamar para fazer mais simples. Simplifique isso. Não faça desse jeito. Simplifique. E aí, cabe a você escolher mudar ou não essa mentalidade, mudar ou não essa forma de fazer as coisas. Se você quer crescer, eu aconselho você a enfrentar isso. Eu não ia desenvolver um pouco mais a sua habilidade de fazer as coisas. Eu estou dando aqui uma forma, eu estou ensinando uma forma de você fazer isso. Você aprender pintura com um método um método que tem uma sequência, um método didático. uma forma bem didática de você fazer. É claro que eu sei que não é simples. Mas eu sei o que é simples. Eu sei o que é fácil. Eu poderia ensinar a vocês o que é bem simplesinho. Bem simplinho. Como se diz. Bem simplório. Eu poderia ter lançado esse curso curso de Iniciação à Pintura e ter falado para vocês como pintar uma paisagem, por exemplo. E simplesmente pintar uma paisagem, dizer quais as cores que vocês utilizavam. Utilizem essa, 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 essa cor. Façam assim e me imitem. Sigam o que eu estou fazendo. Isso não faz você aprender. É como alguém que não anda de bicicleta e eu sentar na bicicleta, pedalar e dizer olha, é só fazer isso aqui. É só pedalar. A pessoa não vai aprender. Ela só vai aprender quando ela é vivenciada. E ela só vai vivenciar se ela souber a maneira certa de fazer. tirar um pouquinho dessas manchas. não é alisando, mas é alguns pontos que ficam muito fortes a gente vai tirando um pouco. Também tem muito brilho que a gente está tendo aqui com os refletores. depois eu posso postar uma foto melhor da pintura que no final da aula. Eu posso fazer uma foto e postar aqui para vocês verem um pouco com menos refletores. Os refletores que a gente utiliza são fortes. A gente precisa utilizar os refletores porque senão também a qualidade da imagem não sai boa. mas a gente está estudando as formas. Esse aqui é o aprendizado para a gente. A gente vai estudando as formas de melhor fazer esses vídeos e tal e sair com mais qualidade. Só ajeitar aqui um pouquinho aqui. Esse preto aqui, gente, eu ainda vou trabalhar ele quando eu for trabalhar o fundo. A mesa. Assim como essa sobras aqui, a gente vai acertar tudo bem direitinho, tá? Aqui também um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais escuro. vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Tem uns detalhezinhos assim, tem tipo um veil aqui, que eu não vou fazer, acho desnecessário a gente também trabalhar muito detalhado, até para não ficar complicado para vocês. A gente vai trabalhar essa parte mais iluminada, primeiro vou jogar esse pão mais rosado e branco. Aqui gente, a gente vai trabalhar um empastamento. O que é isso? É deixar mais tinta nessa parte aqui. Mais tinta, ela mais solta, ela mais volume. Cuidado para não exagerar também no volume, mas ela mais volumosa. Isso dá um efeito legal à sua pintura. E aí o que a gente tem que fazer é só nas bordas do empastamento, a gente ir diminuindo esse volume. Mas aqui a gente tem mais, aqui é o centro, então ele pode ficar bem empastado, com pinceladas bem variadas, não espalha muito. Espalha muito e a gente faz essa mescla com esse tom aqui. A gente já tem um tom embaixo, um tom mais acinzentado e a gente faz essa mescla com esse tom mais rosado. E aí ele vai ficando mais intenso, mais para o final aqui, para as bordas, enquanto o branco fica mais intenso para dentro. E aí a gente, aqui a gente espalha bem mais, para ir perdendo essa intensidade, né? Vou limpar o pincel, porque as vezes já está muito, ó, pincelada bem, bem mais solta, né? Sem espalhar muito. E aqui a gente só... E aqui a gente só faz aqui, ó... Espalha um pouco mais. Já vai imertendo aqui, vai entrando aqui com outros tons. Posso ter um pouco mais de branco aqui também. Isso aqui são os brilhos intensos, né? Os brilhos mais fortes. Sempre que a gente trabalha com brilhos intensos, a gente trabalha com mais empastamento no final, né? E aqui a gente já vai voltando aqui a colocar os tons médios aqui. Olha, ele está dando muito brilho aí, gente, mas é porque, como eu falei para vocês, a festa dele refletou esse branco aqui. Ele está muito brilhoso, mas é uma questão do próprio refletor, do reflexo da luz aqui na gravação. Depois eu tiro uma foto para vocês e mostro para vocês terem uma ideia melhor de como vai ficar, né? Porque a luz intensifica alguns tons aqui. Fazer alguns clarinhos aqui. Só uma gasta falhazinha, tá bom? Vamos só terminar isso aqui e praticamente a gente conclui aí a panela. Praticamente não, a gente conclui a panela. Continua aqui embaixo, ó. A gente já vai matando um pouco mais esse empastamento. Pegando vários tons aqui. Agora a gente não está mais trabalhando tanto com aquele cinza, né? Agora são os tons mais claros, mais amarelados, mais avermelhados. É basicamente os tons que a gente utilizou aqui, só que agora a gente vai refazendo, né? Aliás, a gente vai colocando eles em pequenas porções, em pequenas quantidades, para fazer alguns... um pouco mais de textura. O que a gente está fazendo aqui é justamente texturizando a pintura, para ela não ficar lisa, né? Evite aquela pintura ultra lisa. Mesmo o pimentão, quando a gente for fazer, não vai ficar liso, não. Eu pego um pouco mais escuro, né? Eu fiz aqui uma base, porque é o que eu tenho aqui na minha referência. Coisa importantíssima, gente. Coisa importantíssima que eu já falei, mas vou repetir. É você olhar a referência. Você tem que olhar muito mais a referência do que o que eu estou fazendo, do que me acompanhar. Você tem que acompanhar a referência. É a referência que vai lhe dizer o que você tem que fazer, não eu. É claro que eu também vou lhe dizer, mas uma das coisas que eu vou lhe dizer é olhe para a referência. Esse acabamento aqui, todos esses acabamentos da panela, a gente vai fazer quando fizer o filme. Hora? Que somente? Tchau. 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 Entendeu para vocês? Ela disseu... E aqui essa borda. A gente está quase concluindo, na próxima semana, na próxima aula, a gente vai ver o pimentão, a gente vai fazer as cores do pimentão, a gente vai pintar o pimentão, trabalhar essa questão das cores, dos tons avermelhados. Você fica aí até o final que eu vou postar, no final do vídeo, eu vou mostrar um pouco. Quando eu ponho a mão, você percebe, quando eu ponho a mão, você consegue enxergar melhor a qualidade da pintura, apesar de que o brigo aqui do refletor ainda reflete muito esse branco, mas quando eu ponho a mão, você faz um pouco de sombra, porque eu acho que isso vem das próprias câmeras e tal. Eu peço desculpa a vocês se tiver muito barulho, algum barulho, se vocês escutarem aí, a gente tem os microfones que captam os sons mais direcionais, mas não deixa de pegar os barulhos da rua, né? O ateliê aqui é próximo a uma avenida movimentada, tanto que a gente faz as lives às 19 horas, que é um horário que é mais tranquilo, né? Vou fazer um pouco isso aqui. É um horário bem mais tranquilo, no sentido de barulho. Mas hoje eu tô fazendo aqui à tarde, tô gravando esse vídeo no horário mais movimentado aqui na avenida. A gente tá vendo aqui essa borda, o que sobrar aqui, como essa mancha, é... Foi um erro aqui. A gente tira quando for fazer o fundo, né? Até a parte de fundo. Só então um pouquinho com esse preto. Esse preto aqui também, pra modelar melhor o fundo aqui. Esse preto aqui já é da sombra na mesa. Eu não vou adentrar nele aqui, só... Só pra separar aqui a panela da mesa pra você ver melhor. Depois, quando a gente trabalhar, a gente conserta melhor. Aí agora a gente faz... O velho vão esfumaçando aqui, ó... Esfumaça... Um pouquinho nessa borda, pra ela não ficar... Como se fosse um recorte, né? Tá vendo aqui algumas coisinhas que eu vou fazer. Vamos... E... Mordei aqui também. Um pouco mais dessa tinta. Não esqueçam que toda segunda-feira, a partir das 19h, a gente tem live aqui no meu canal, tá? E a gente tá fazendo lives... Nessas lives agora, a gente tá fazendo um curso de iniciação pintura. Essa pintura aqui, ela faz parte desse curso. Ela é a pintura que a gente tá utilizando nesse curso. E... Você é nosso convidado pra assistir, pra participar. Se você quiser fazer parte do grupo... Do grupo de WhatsApp. Ele tá fixado aí... Na descrição. A gente vai colocar aí na descrição. Pra você entrar lá. Aí você... Lá você pode baixar o... As referências, você pode baixar... A lista de material que a gente tá utilizando. Tá? E é isso. É... Não se esqueça de se inscrever no canal também. De compartilhar esse vídeo, tá? Compartilhe com... Com seus grupos de amigos que pintam. De... Parentes que pintam, né? Pessoas que gostam de aprender pintura. Que querem aprender pintura. Pra... É... Poderem... Fazer o curso, né? Poderem participar. Bom... Agora que... Eu já... Trabalhei aqui... A... 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 A tampa... Ela já tá um pouquinho seca. Né? Não tá totalmente seca, né? Ela tá... Mas... Ela perdeu um pouco mais do... 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 Do diluente principalmente. E ela fica melhor da gente trabalhar. Só uns detalhezinhos aqui. Vou pegando um branco. Tô fazendo essa bordinha que tem aqui. Ela tem uma bordinha. Tem outra. Mais acima aqui, ó. Eu espalho aqui dos lados, não é bem na bordinha, aqui em baixo é mais borda, né? E aqui é com a pontinha do pincel, só com a pontinha do pincel. Fazendo esses detalhes aqui. Aqui vai pegar menos detalhes do que a gente fez aqui na panela, porque aqui a gente já trabalhou de uma forma, da outra forma, uma forma de micro pinceladas. Mas aqui a gente tem os claros aqui também, tem muita tinta aqui, muito branco, tem uns claros aqui, que são mais os brilhos que a gente vai trabalhar, né? Tem outra bem fina aqui, deixa eu limpar mais o pincel, você vai sempre limpando o pincel, porque como a tinta está úmida, ela vai se misturando. Ela é um pouco mais pra dentro aqui, e eu vou entrar aqui com o escuro aqui, né, ó. Um pouco mais escuro aqui, porque ela é mais fina. Aqui também a gente tem uma borda fina. Mas atenção gente, aqui não é um contorno, tá? Não tô fazendo um contorno não, tô colocando luzes onde tem um pouco mais de residência de luz. Aí ó, eu ponho o branco, mas aí eu vou fazer essa misturinha aqui, né? Pode ser o branco ou pode ser outra cor, caso você perceba que o branco ficou muito forte. Mas é porque na verdade não pode ficar branco, né? O branco ele vai se misturar com a cor que tem embaixo um pouco. Ó, que eu tenho uns tracinhos aqui. Ó, que eu tenho uns tracinhos aqui. E aí ó, eu tenho uns tracinhos aqui. E só alguns detalhes, alguns detalhezinhos que você pode escolher ou não fazer, tá? Quanto mais bem detalhado ficar sua obra, mais qualidade ela vai ter, vai ficar mais interessante. Então, mas é uma escolha fazer ou não, o detalhamento. Quanto mais detalhado, micro detalhe, você vai partir para algo mais hiperrealista. A intenção aqui não é fazer hiperrealismo, até porque seria uma falta de, não seria prudente a gente fazer isso num curso que é uma iniciação. É interessante você ver o realismo, eu ponho a mão aqui para fazer um pouco de sombra, para poder tirar um pouco do brilho que eu posso fazer todo o que dá. Mas eu acho que agora sim, eu já trabalhou aqui os detalhes. Mais uma manchinha aqui, são manchinhas como a gente fez aqui, algumas manchinhas a gente fazer aqui também, só que como eu já tinha pintado ele mais, definindo mais essas manchas, elas não são tão necessárias como eu fiz aqui. Mas agora sim, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. continuem acompanhando o curso, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, compartilhe, ative o sininho da notificação. Toda segunda-feira nós estamos com uma live a partir das 19h, esperando você para a gente aprender um pouco de pintura, tá certo? Eu espero você lá, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho